E aí, rapazes, tá valendo? E aí, chat, estamos aqui, velho, estamos aqui, e essa semana vai ser semana da loucura forte, hein? Semana da loucura forte, hein? Finalmente, chat, finalmente estamos conseguindo andar com as coisas dos membros. Acho que quem já é membro do canal vai ficar bem feliz, espero. Talvez não, talvez olhe e fale. Na real, mãos asso, mas é nóis. Pois é isso aí. Tá, chat, continuamos, hein? Ah, fresco nos túneis. Continuamos, hein? Continuamos a procurar nossos escudos, inacreditavelmente. Dar os nossos upgrades, quantos a gente precisa. A gente precisa agora de isso e escudo, escudo pra caralho. E a gente precisa também de isso e escudo, e que a gente precisa também sempre de dinheiro, né, velho? Eu nunca parei nessa... como é que é? Nesse save específico pra fazer dinheiro. Especificamente fazer dinheiro, assim, tá ligado? E aí o que acontece é, parece que eu tô sempre sem... O que não é legal, velho. Definitivamente não é legal. Vou fazer uma missão grandinha, com um antiquário. Pra gente conseguir... Exatamente isso. A porra desse capitalismo de inferno, dinheiro. Cara, eu nem sei o quanto eu quero gastar com um grupo que... Eu vou dar um point blank... Ela tem o buff, tem healing. Pô, healing tá... É o healing que vai... Healing shall set us free. Ela tá assim também. 375zinho, né? Pô, 375zinho é de boa. Eu consigo, tipo, uma moedinha... Uma moedinha tá resolvido, tá ligado? Enfim, duas, três, quatro... Quantas moedinhas pra quantas... Pra quantos devidos... Devidos dinheiros a gente gastou ali. Aqui é reconhecimento e desarmar armadilhas. Se vocês veem que eu tô mexendo um pouco com o pescoço, tá, chat? É porque, tipo assim, a minha gata, velho... Ela subiu no meu pescoço, assim, e... Zambou aqui no meu pescoço, aqui do lado, velho. E, meu Deus, velho... Ela abriu um buraquinho meio, meio... Meio assim, ó, do meu ombro. Cara, eu não sei se eu vou me preocupar muito com dano de estresse, pra ser bem sincero, velho. Acho que eu vou full da margem uns mesmo, e é nóis. A gente não tem que se preocupar também muito com questão de... Tancada, essas paradas assim, mas eu vou levar, né? Acho que sim. Meu Deus do céu, vocês estão ouvindo isso, chat? Eu não sei se vocês ouviram isso, mas... A minha gata tá na... Na como é que é? Aqui, posso fazer esse meio que combinho, assim. Ganho tudo isso, ganho mais esquiva, só eu perco velocidade, mas tudo bem. Minha gata tá na... Cara, ela tá... Ela está. Ela quer destruir a casa. É isso que ela quer. Ela olhou o AP e falou não. Não mais. Ok? Nós vamos arregaçar isso aqui no meio, nós vamos destruir tudo, nós vamos zoar a porra toda. Contratinhos, contratinhos sempre são bons, a gente quer contrato, escudo, retrato, tudo. A gente só não quer muito busto agora. Mas é sempre bom ter uma porrada de... Eu quero levar isso. Ah, cara, eu vou levar, porque não tem por que não, tá ligado? É sempre bom ter uma porrada de recursos, deixa eu só ver o que minha gata tá fazendo. Tá bem? Tá aí? Tá destruindo tudo, meu amor? Tá destruindo tudo, chat. Tá destruindo tudo, tranquilamente. Pra vocês terem o seu café. Pra vocês terem essas novelinhas. Sem fé. Pô, ela tá boa, véi. Cacete. Reconhecimento já, né? Tamo com os trinquete monstro. Vamos ver se a gente consegue umas passagens secretas. Vários curiosos. Tem alguém aqui curioso? Não tem curioso? Não. E nem com... Com como é que é? Com bagulho de roubar? Então... Salve... Oh, cacete. Já? Já foi bom, já. Já foi bom. Demais já, velho. Isso. Dá milhões de reconhecimentos aí. Tô aceitando. Vamos pra nossa primeira batalha e vamos ver o que que vai rolar, véi. Boa. The light. The promise of safety. Eu tinha que começar com ele na frente, na verdade, né? Ou não? Esperar. Não sei, véi. Tomei o out no meu jogo. Atordoou ainda? Hum... Hum... O Spear. Tomou um critão pra ficar bem ligado, né? Começar bem o bagulho. Sim, foi um lapse in concentration, meu. Boa esquiva. Joga muito. Esqueci de... Ah, skill dele, chat. Ai, meu Deus do céu. Problemas que vêm e voltam e se permanecem eternamente. Neste jogo. Vou curar. Acho que... Ah, não. Cura... Não cura a peste, aquela skill ali. Ah, não. Da resistência. Tá. Eu vou dar um full healing em mim aqui. Eu nem vi o número. Ela vai tomar todas, né? Ah... Talvez a gente consiga fazer ela esquivar, não sei. Mas é bem possível que ela vá tomar todos. Mas, idealmente... Eles não vão mais agir... Até o final da luta. Pegue isso aí. É uma pena usar uma paradinha dessa aqui. Porque... Tem bastante loot com essas paradinhas aqui. Se eu bem me lembro. Então... É uma pena usar dessas. Isso aqui, inclusive, é exatamente essa parada. Isso aqui vem bastante comida. É isso aí. Comida. Mas tu pode vir aqui e comer essas paradas já. É... Eu vou sempre dar prioridade pra ouro cru e os artefatos, né? Justamente porque... Ela pode carregar muito artefato. E ela pode carregar... Quando a gente tá com ela, a gente pode carregar 2500 ouros. Caralho. Eu acho que o jogo sabe, velho. Que eu venho de... Eu acho que o jogo sabe, velho. O jogo sabe que eu venho de antiquário. E ele fala assim... Sem curioso. Sem curioso, velho. Sem nada. Você vai andar pra cacete, velho. Você tem um bilhão de chance de reconhecimento aí. Parabéns. Não vai servir para absolutamente nada. É... Você só vai andar pra cacete. Tá? Oh! Vamos dormir na sala secreta? Vamos nos dormir na salita secreta? Vamos. Eu vou sem... Será que eu vou no escurão, velho? Eu vou dormir aqui mesmo? Vou ter que passar uma batalha nessa luz, chat. Vamos? Vamos? Então vamos. Então vamos. Porra, dodge. Apagou mais ainda a luz, velho. Precisa, tu acha? 42 de crit. Healy aqui, stress? Não? Acho que não vale. Critão de novo? Healy stress aqui? Não? Ai, meu Deus do céu, velho. Can't make this shit up. Tá ligado? Critar nela. Uh, caralho, o que é isso? Liguei o shit, chat. Liguei o shit de crit, velho. Só vale critar. Ah, não. Ah, saiu o nosso shit de crit, velho. É, essa gema eu vou pegar, né? Eu acho que eu vou pegar das gemas que valem mais e vou tirar das gemas que valem menos. Poderia tirar isso aqui? Poderia até, mas eu vou deixar. Só que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Como é que vai ser? De onde é que é, pra onde é que é. A gente apaga a nossa tocha. Pega ela. Hã... Cavosa. Nervosa. Um milhão de coisas. Minha gata está aqui, chat, o que me deixa extremamente preocupado, porque ela arregaçou o meu pescoço. E agora a gente vai ter que tirar algumas coisas de fato. Foda que isso e isso são muito importantes aqui. Bandagem talvez não seja muito importante. Isso aqui talvez não seja muito importante, eu sei que eu podia usar, mas... E aí eu gostaria de ter, né? Poder usar isso aqui. Cara, 250 só. Vou pegar tudo e a gente vai descansar. Com a 1.800 já abriu dois espaços aqui. Devido em boscada. Põe a gema aqui em cima, os dinheiros aqui embaixo. Deixa eu subir ela também. Não, a gema pode ficar aqui. E o que a gente tem de legal? Aqui resistência. Preciosidade aleatória. Esquive precisão. Chance de monstros surpresos. Pode ser, a gente está com muita coisa. Mais chance de monstros surpresos ainda. Pega umas precisões crit aí pra ti. A gente tem 1 bilhão de chance de pegar a rapaziada surpreso. Opa, veio uma batalha aqui atrás, véi. Apareceu uma batalha. Será que é o nosso best ofrendum? Nosso best ofrendum apareceu aqui? Será, chat? Eu não sei se eu estou em cima. Deixa eu botar aqui, ó. Nosso best ofrendum? Se eu for não nos best ofrendum, eu vou ficar feliz, véi. Tá, pegamos surpreso, né? Beleza, começamos. Esquivichas, pô. Mas aqui é um que não vai adiantar muito. A gente vai conseguir limar um maluco. Deixa eu ver se eu consigo stunar essa pessoa aqui. Nice. Pra pelo menos a gente ter uma pessoa a menos dando estresse. A gente vai ter que stunar um ataque. Ou dois, né? Boa esquiva, eu vou jogar muito. Joga muito, véi. Ai, ai. É, é isso aqui que é o foda. Três ataques de estresse seguido ou o quê? Não, tá. Eu não consigo stunar lá no fundo. Eu vou pescar um crit. Tô quase pensando em dar escudo nela, véi. Ah, não. Mas daí vai o ataque dela. Tô vendo o bagulho errado. Tirando lá no fundo, né? Não deixar ela agir, aproveitar. Taque de carícia. Que não tem ninguém marcado. Pode acariciar. Tu vem pra frente. Não sei se ela tem um bagulho de, tipo, facada no escuro. Se ela tá em primeiro aqui. Empurrando os esquecidos. Boa esquiva. Caralho, nosso... Nosso bounty tá ligeiro, menino. Boa esquiva. Joga muito. Ela também tá ligeira. Ela também está ligeiríssima. Vamos tentar fazer esse brother não agir. A gente também aumenta a nossa luz. Agora a gente quer aumentar a nossa luz mesmo. Esquiva pra geral. Senta a mão. Aqui, marcada da Maidan. Esquiva pra geral. Eu podia ter botado escudinho nele, né? Escudinho nele é bom. Vou puxar. Ah, não. Puxando é só lá atrás? Que doido. Eu vou puxar. Podia ser nos três de trás. Ah. Chorei. Não me liguei das ordens. Ele tá com 75% de atordoamento. Aqui é 110. A gente tem uma chance minúscula. Dá-lhe. Existiu. É novas. Mais tocha de 96. Tá de carícia. Tá de boa. Critão 20% o menino tá. Dá-lhe. Chorei. Boost é o que a gente precisa? Ah, que difícil. 35, 750. Não, né, cara? A gente não tá aqui pra pegar recursos. A gente tá aqui pra pegar dinheiro. Então, eu vou fazer essa maluquice aqui, velho. Por mais que seja muito pouco, tá ligado? Eu quero acumular a maior quantidade de dinheiro que dá. Então, vamos ser focados. Vamos ver se é o nosso best of friends que veio parar aqui. Ou não. Agora, chat. Tá. Não. Só uma patrulha que tava andando por aí. Foi surpresa. Brother, vocês aparecendo aqui depois da luta. Tá ligado? Pra patrulhar esses campos. E vocês foram pegos surpresa? Como assim, tá ligado? Eu acho que é mais jogo ele começar aqui mesmo. É mais versatilidade pro grupo em termos de distância. A gente sabe que esse grupo não tem uma boa distância, então. Então, eu vou poder puxar ele pra frente. Mas, às vezes, quem vai agir primeiro vai ser o Iron Man. Eu acho que ele rolou baixo, né? Não puxou pra frente, coisa linda. Acho que ele rolou baixo da iniciativa, né? Ataco de carícia. Tiramos já o brother que vai ficar enchendo o saco da gente. Marcando as pessoas, dando peste. Vamos encafeinar aqui. Próximo turno. Vamos pra frente. Pro nosso point blank. Estar preparado já. Volta cá. Jogar muito. Pescar um crit. A momentary abatement. Eu vou dar o escudinho nele. Vai dar prot, um milhão de coisas. Se atacarem ela, vão tomar de novo. Vai que, né? Vai que crita, vai que mata. Rasgar os marcados. Ai, meu Deus do céu. Eu marquei. É verdade. Eu deixei os golpes deles mais fortes. Sem parar pra me ligar o que eu estava fazendo. Mas tudo bem. Porque daí, pelo menos, chama o ataque pra ele aqui, né? Pescar um crit. 2%, né, véi? Sedated. Boa esquiva. É marcado. Caralho, cara. Como é que eu consigo me setar pra isso todas as vezes? É inacreditável. Se eu marcar, eu tiro o prot dele. Mas eu só quero... Eu quero meter o lol. Esquiva, véi. Eu não sei como eu consigo me setar sempre pra, tipo, dar um point blank shot no corpo, tá ligado? Alguém quer comidinhas? Caralho, tá todo mundo de vida cheia. Eu não consigo alimentar ninguém. Mas vai fora. Cacete. Pelo menos estamos bem, véi. Vou passar em todas as salas, né? Logicamente. Estamos aqui para dinheiro. O que que é isso aqui? A gente precisa de explorar 90% das salas, tá? Esse aqui... Bandagem? Eu acho que era bandagem, né? Vamos até a mãozona. Doença? Saque lento. Tudo bem. Não, tudo bem. É um... É um... É um quirk bem ruim, véi. Mas a gente tá pegando ele surpreso sempre. Tem um só. Acho que só significa que ela vai agir por último. Não posso bater no maluco da frente. Não, na real posso porque eu tô com ele. Aqui, ó. Não é Darkest Dungeon 2, mas esse ataque ainda é bom, véi. Frita. Stunna. Resistiu. Manja. Eu tenho algum ataque de dano com ela aqui? Não. Então esquiva pra geral, né? Eu sei que ela tem um. E acho que até chega aqui na terceira posição. No entanto... É verdade, a gente pode secretar também. Gente, quanto estresse. Não gostei dessa quantidade de estresse não aí, hein? Subiu muito. Foi só um critzinho. Foi só uma facadinha no bucho. Bem dada. Foi alado. Boa esquiva. Porra. Ai. Isso aqui é tira esquiva. Não, resistência sangramento. Tá, tudo bem. Eu achava que tirava esquiva. Tirava precisão. Lembro que odiava esses debuts. Double kill. Double killer. Não. Milzão. Eu quero. Milzão. Eu preciso. Não tem nem condição. Velho. Por os debuts. Muito obrigado pelo seu trabalho. Isso aqui também dá um monte de... Dá um monte de curio aqui, chat. Eu não sei se essa é ou não é a melhor ideia. Mas é mil e cem. Tá ligado? É... Aqui pelo menos os outros dois aqui estacam bastante. Então a gente não tem que se preocupar muito. Mas mil e cem. É melhor já que é a melhor gema que a gente tem aqui já, né? Tirando as gemas da passagem secreta. Mas é o que é, véi? Iris ou water iris? Minhas armadilhas armem 70%, 75, velho. Eu poderia tirar, trocar os trinket, pá, não sei o que lá, pra dar mais 25% de chance e desarmar com ela, mas... Tem que ter mais estresse. Tu desarma tudo. Tu é a mess das armadilhas. A gente não precisa maximizar tanto assim o nosso... Nosso rolê. Luta. No luta. No reconhecimento também? Achei meio zoado, hein? Achei meio zoado. Agora é só segurar pra frente e já dá pelo melhor, né? Calma. Calma, calma. Esperem, vamos nos regrupar. É hora de andar. Ô, ô, ô. Tochinha com moedinha de 50 centavos, velho. Nossa primeira pá. Pá eu sempre mantenho, cara. Pô, isso aqui é... Se fizer isso só na mão, a... A merda aqui é muito forte, velho. É muito inacreditável, assim, ó. O debuff que tu toma. Vamos enfiar a mãozona de novo, velho. Coberta na grossa vangrudenta. Tudo bem. Peculiaridade reforçada. Porra, tranquilaço. Bem de boa. Aqui é pá, velho. A gente tem um monte. Eu vou tentar. E o fulho, como você gosta. Que troca. Damn. Ai, 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 velho. Ok. Aqui... Não sei se aqui é pá também. Se for, eu acho que eu não vou usar. Eu vou... Ah, ok. Eu tô full dano, né, velho. E dano de habilidade à distância, então... Só... Só senta a mão em todo mundo aí, é nóis. Agiu em segundo ainda, velho. Mesmo com a velocidade baixa. Já coisou. Vamos pescar um crit. Nice. Eu devia ter dado... Ah, não. 94. Tá de boa. Acabei de usar duas tochas. A Powerful Blur. Damn. Mas 20% de instância de habilidade de sangramento. Mas 20% de instância de instância de peste. Caralho, isso é bom, velho. Ai, chete. Caralho, velho. Será que eu tenho mais... Eu vou trocar esses daqui, velho. Sinceramente, porque isso aqui não é tão bom. Isso aqui é melhor. Que é bom, mas... Talvez eu tenha outros. Pezinha. É bem comum de pegar. Então, é isso, velho. Não tem mais como pegar esse dinheiro. Ai, aposto. Mas por 125, eu não sei se é a boa. Mete a mão no caixão. Nada de valioso. Vamos embora. Cacete. Armadilha se repôs no campo. Goddamn, velho. É muito foda voltar com muito loot, velho. Muito foda, velho. Voltar com muito loot de dinheiro. A gente conseguiu muita coisa, mas... O foda é que tem muitas fontes, né? E a gente nunca sabe o que que... O que que vai vir. Então, tem que ter muito espaço pra muita parada. Eu nem vi se a gente ia reconhecer muito esse lugar ou não. Acho que não, né? Boa esquiva. Joga muito. Caralho, o nosso maluco tá esguio, meu brother. Esguio. 8 a 16. 5 a 10. Cara, eu vou... Eu vou dar esse dano aqui, porque ela já agiu. Então, eu não tenho velocidade pra matar ela. Eu acho que eu consigo stunar ela, pelo menos. Ou... Ou sentar a mão. Mas, é... Então, eu vou distribuir dano mesmo, velho. Minimum damage. Mata ainda. 7. Pescar aquele crit. Eu podia stunar aqui, mas eu queria pescar o crit. Eu vou dar esquiva. Vamos ver se a gente age antes. Tá, ele primeiro. Ele primeiro não tem problema. Aqui? Aqui ou aqui? Aqui. Pode ser também. Stunar aí. 83, let's go, vamos. Aí, aqui eu posso dar... Ó, ela ia agir primeiro, hein? Aqui, aí eu posso dar... Vaza! Não tá upado esse... Oh, tá upado. Não tá upado 2. 350, 350, 350. Já foi o que a gente gastou, velho. O que a gente perdeu. Talvez fosse... Vamos dizer, 205 então aqui. Calma, continuar a aventura. Tem mais lugar? Não tem? Tem mais 3 lugares, não? Vamos ver. Outro obstáculo. Não tem problema. Aqui. Armadilha. Clica nela de volta. Pá! Só tem mais um obstáculo. Então a gente pode dar uma apasada aqui. Pega tudo. Aqui então. Se não vir outra, não vale a pena. Cara, eu vou tirar isso aqui. Próxima coisa que eu vou tirar vai ser tocha, tá? Ou até chave. Porque... Já pegamos a parceria secreta mesmo. Uf, não vamos pegar... Não vamos conseguir pegar esse curry, ó. Não vamos conseguir pegar aquele curry, ó. Então a gente pode parar aqui mesmo. Pode fazer esse aqui. Ai, de pá, velho. Eu vou meter... Eu vou fazer ela meter a manzona mesmo, porque tem uma chance. Resistência. A doença. Podemos ir embora. De... Quanto? 27k? Cara, a gente já conseguiu tanto quanto não tentando fazer dinheiro. Isso que é a parte triste. Padado. Chance de transformar erro em acerto. Caralho, eu não sabia que tinha esse bagulho roubado, velho. Infelizmente... Infelizmente, a Chartres... Chartres? Passou aqui pra nível 3. Então a gente... Ah, ele também. Então a gente não pode levar o mesmo grupo. No entanto, ela tá... Ela tá... Stack, velho. Sem fé. Foda-se. Não pode meditar. Foda-se. Ela tá stack, velho. Sinceramente. Eu nem sei... Ah, tá. Ela tem natural. Existência pest, reconhecimento labirintos. Danko, preferência de stress. Ela não tem nada que é muito inacreditável também. Mas ela tá muito stacked com coisa boa. E as coisas ruins dela também são bem... Qualquer parada, tá ligado? Bom, é isso, chat. Espero que vocês tenham curtido esse episodiozinho. Darkest Dungeon. Não esquece de dar like, inscrever e compartilhar com todos os amiguinhos. Espero que vocês tenham curtido as novelinhas. Se tá tudo certo essa semana. Essa novelinha é a novelinha de segunda. Se tá tudo certo essa semana. Essa semana sai vídeo novo. Vídeo, vídeo. Finalmente, cara. Vocês não tem ideia o quanto eu quero trabalhar num vídeo, vídeo. E, obviamente, vai sair primeiro pros membros. Vai sair antecipado pros membros. Então, talvez essa semana só saia pros membros. E aí sai semana que vem. Mas vai sair nessa ordem. E aí a gente vê como é que vai ser. Se vai ser legal. Se não vai ser massa. Se vai ser. Se não vai ser. É nóis, chat. Tamo junto. Fiquem bem. Descansem bem. Aproveitem o finalzinho do seu dia. E Space Dragon Going Dark.